Bom galerinha, tá começando aí jogando videogame normalmente como pessoas comuns 14 né, olha aí onde a gente já chegou e dessa vez eu resolvi começar de um jeito já dinâmico, já começar mostrando a televisão e que jogo que é esse mano, que tiro foi esse, que jogo que é esse, Dragon Ball Z a versão do Mega Drive e a melhor que a do Super Nintendo é claro né, mas e por que que eu escolhi esse jogo né, de acordo também com o lançamento né, a modinha né do Dragon Ball Z Fighters né, eu costumo dizer que tipo assim o jogo só é bom, só é foda na semana do lançamento, depois ele cai no esquecimento, diga-se de passagem pode falar aí de Sonic Mania né, ninguém nem lembra mais de Sonic Mania né, mas bons jogos jamais serão esquecidos né, então se você se sentiu ofendido né, não se preocupe, seu Z Fighters vai voltar no ano que vem na versão Ultimate né. E vamos jogar a versão do Mega Drive né, a versão do Mega que foi a versão que eu mais joguei né, eu não vou salvar, vou só jogar aqui um certo tanto aqui, porque esse jogo aqui cara, eu jogava muito ele na casa do Marquinhos na Rua de Cima e né, só lembrando é, vou mostrar pra vocês a coleção que vocês estão vendo que tá até um pouquinho bagunçado aqui né, eu resolvi não arrumar o quarto por quê? Porque quando a gente grava vídeo a gente deixa o cenário perfeito e impecável né, mas normalmente como pessoas comuns eu tô sem um personagem e o cenário tem que estar do jeito que é pra tá né, então... deixa eu ver como é que eu vejo os golpes... esse aqui é giratório pra frente né, igual a Yashiro, o viado, trás frente, trás frente, trás frente pra tatuar, deixa cego, sobe lá pra cima, vai subir não é? Não acredito num bagulho desse, subiu, carrega, parte mais da hora desse jogo aqui cara, era o Kamehameha mano, nossa mano, cara, quando eu vi isso a primeira vez cê é louco cara, vixi mano, ó defendeu bicho, é ousado ó, no meu vídeo defendendo, né ó, e ficou tonto, cara como que eu gostava desse jogo mano, ainda gosta ainda né, tanto é que eu tô jogando, não por causa da modinha que tá lançou o The Fighters, mas esse jogo aqui mano, era eu e o Marquinhos da Rua de cima, altas e altas horas, vamos dar um salvo pro Marquinhos aí, descer aqui, ó lá, tem um esqueminha, se dá a giratória pra frente cê devolve né, é, não foi bem isso que aconteceu, ele arrancou só uma merreca de sangue, lembrando que esse personagem é um personagem traí, ele é o único do jogo que ele consegue trocar de corpo cara, é, não é igual na versão do anime mesmo, ixi, odeio dar o especial muito perto, aí ó, nossa quando eu vi esses sprites carregando ele falando, nossa mano, tipo, na época, é, mano era muito nostálgico, por quê? Porque a gente soltava o Kamehameha junto com o Goku mano, ó lá, mas não via, e quer ganhar, né, o interessante que ele quer ganhar, toma, ó, defendeu ainda, ó, aprou este mesmo né, e aqui enche, a esqueminha fica cego de novo, toma um bolão pra ficar ligeiro, olha, o pior que eu fui pular de andar aqui, mano, vamos ver, ai filho morre, ó, ó o dano, prejuízo, prejuízo, vamos reversar de novo, vamos dar mais um, olha, mano, pior que eu quero morrer que o cara fica em cima, mano, encostando o canto, esqueminha do canto, fi, ai fi, ai Goku, reage, defendeu, ó, fiquei tonto, enchi, cortei pro outro lado, nós dois carregamos, agora, ó, vou devolver, vou devolver, vou devolver um soco na boca, não, deixa eu dar o meu, porque senão, filho, eu vou pro saco, ixi, agora se ele devolver, se ele devolver ali, eu passava aí, porque a barra de energia já tava no zero, cara, o Dragon Ball Z Fighters, que jogo impressionante, cara, os caras conseguiam misturar um negócio, The King, Street e Marvel vs Capcom, né, tudo no Dragon Ball Z Fighters e ficou aquele jogo rápido, rápido, dinâmico, eu acho que era isso que faltava na nova geração, um jogo rápido, né, se você joga aí Mortal Kombat 9, 10, Street, você não vê uma velocidade nos personagens, mano, você joga uma do Mega e uma do Super, você vê que os bonecos é muito mais rápido, né, diga-se de passagem, Mortal Kombat, então, você é louco, filho, ó, Ultimate do Mega e do Superman, é muito rápido, muito dinâmico, eu acho que no Dragon Ball Z Fighters novo, os caras explorou essa tecnologia, né, que é o combo rápido, o combo fácil, se você ficar apertando, sai de qualquer jeito, mas se você quiser ganhar mesmo de um cara que sabe, você tem que saber, então a proposta ficou muito boa, até eu que não curto muito a série Dragon Ball, é, eu me diverti bastante, curti muito, né, pretendo comprar, olha esse som, mano, que isso, cara, ó, vai dizer que tem isso na versão do Super, ó, bicho, arremessou eu, filho, vou dar mais um Kamehame, ó, viado, vou dar mais uns dois Kamehamehamehameha aqui, e vamos mostrar o quarto aí, esse mês aí tevemos aí, é, vários itens novos pra coleção, é, itens doados, itens ganhados, comprados, ô, viado, segura A e B e enche, ô, viado, Shiii, ó, você viu o esqueminha? Peguei! Oh! Yee! Ah, não é brincadeira Mas é um caralho mesmo Já era, filho Mas eu dei especial Só que saiu esse... O Kaioken dele lá Se ele volta já era, hein? Ixi, até ele transportou Mano, eu sabia fazer esse golpe, né? Na verdade, eu sabia Jogar esse jogo, né? Mas... Mano, ou é tudo ou é nada E se não for nada vai ser tudo, mano Vamos lá Kamehameha, se ele voltar já era, filho Xemalando, até ele transportou, mano Vamos de novo Vamos de novo, é tudo ou nada, filho Tá pensando que essa versão é igual a do Play 4 Você fica apertando os botões e sai, filho? Aqui você tem que fazer na raça, mano Ó, defendeu, ó Prancha do novo mundo, ó Agora se ele soltar o dele Vai, 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 vai Agora eu vou cair lá no chão, lá embaixo Mano, é tudo ou nada, filho É pauleira, filho E agora? Quem será que vai ganhar? Eu, cara? Ninguém sabe Eita, prejuízo Se ele der o dele, já era, mano Ô, viado Vou perder na gameplay? Mano, é tudo ou nada, mano Ô, nós vai, nós vai, filho Caralhas, mano Ai, ai, sai daí, Goku Sai daí, Goku Sai daí, Goku Sai daí Enche, enche, enche Não, não, não Ao vivo é assim mesmo Mas nem pra fazer uma gameplay de Dragon Ball Eu presto Bom, galerinha Bom, não teve edição Não teve nada Mas ao vivo é assim mesmo E agora eu vou mostrar aí os novos Novos itens do colecionador Pra esse mês Cara, não fazia tempo que eu não vi isso Pegava isso e continuia, mano Olha que laura Fazia tempo É, que eu não vi isso e continuia É, novos itens do colecionador Vamos lá Bom, esse ano Começou tudo diferente Comparado Ao que eu dei no vídeo Que eu mostrei no vídeo Que foi o Mudanças para o canal 2018 Cara, a primeira mudança Já mudou tudo Né Do que eu falei no vídeo Por quê? Porque já no mês de janeiro Consegui uma internet De 35 megas, cara E aí, mano Eu fui pra glória, mano Tudo que era vídeo Tudo que era atualização O Play O Exo Atualizei tudo Em um dia só, cara Foram 125 gigas De internet Baixadas Em apenas um único só dia Né Internet de 35 megas Nós ficamos igual As vagabundas Meus irmãos aqui Né E, né Em consequência disso Já mudou tudo, né A qualidade do vídeo Já mudou Eu esqueci de colocar Esse vídeo Pra gravar em Full HD Né, mas ele tá em HD E vai subir rapidinho O importante é isso, né É, agora Vamos lá As aquisições Do colecionador Os bongos De GameCube E por quê Que eu comprei isso aqui? Porque isso aqui Tem uma proposta Muito boa, cara De você se divertir Tanto pra mim Tanto pra minha filha Minha mãe Né, é um negócio mais família Né, e sai daquele Hardcore do controle, né É uma pegada assim Bem legal Bem diferente Recomendo muito isso aqui Né, eu consegui comprar os quatro, né Mas eu vou Eu até notei no celular Porque não dá pra falar Porque a gente esquece, né E vamos lá O primeiro item do colecionador Vou mostrar a coleção Vou mostrar a coleção pra vocês O primeiro item foi O Donkey Kong Jungle Beach Né, é Em segui... Esse aqui, ó Em seguida Eu consortei o meu arcade Que não tá aqui Mas é uma máquina que eu tenho Que tá quebrada Depois foi o... O Donkey Kong 2 Que foi... Cadê ele? Ô misericórdia Ah, é um CD do Donkey Kong A2 Esse aqui seria o 1 E eu comprei o CD do 2, né Que é também... É... Depois foi... O controle sem fio, sem tie Que é um novo controle pra Mega Drive Né, esse aqui é muito louco Esse controle, mano Nunca vi ele na internet, né É o Cordilex Control Pad Joystick É... Rapid Fire Sentai do Mega Drive Que é um controle de três botões Com turbo e slum Sem fio pra Mega Drive Utiliza quatro pilhas Vai sair um videozinho dele explicando O outro aqui também Qual que foi? Foi o... DJ Hero Duas picapes Cara, esse ano Eu tô com uma proposta diferente, né Eu vou sair um pouquinho do Mega Né, tá certo que o canal é de Mega Drive Mas novos fãs Nos meus 600 inscritos Que entraram no canal No canal do colecionador No mês de janeiro Né, sejam todos bem-vindos A gente tá com uma proposta Tô com uma proposta nova Conhecer novos jogos, né Eu comprei a edição especial Que vem dois, duas picapes E um microfone Tava lacrado Vai sair o vídeo dele Né, meu computador tá em fase De formatação Mas a gente vai resolver esse probleminha aí Né, tá mano É muito louco jogar de dois, né O foda é achar quem queira jogar isso aqui E... E é muito legal, né Então vamos lá Deixa eu ver aqui O que eu coloquei aqui no celular Que aí no celular a gente não esquece, né O DJ Hero, né Ah tá, eu também comprei o DJ Hero Que foi esse aqui, ó Vamos lá, peraí Deixa eu colocar aqui Esse aqui é o outro DJ Hero Porque esse aqui é uma picape só E eu comprei ele Cara, depois que eu comprei ele Eu fiquei numa raiva Mas numa raiva tão grande Por quê? Porque eu pesquisei muito no Mercado Livre E aí tava 150 reais no Mercado Livre Eu falei, cara Eu sempre quis jogar isso Mas eu nunca tive a oportunidade Eu só vi os outros jogando Aí eu tava com 150 conto Frete grátis Eu falei, eu vou ser feliz Tava 155 Aí eu falei, eu vou ser feliz Eu fui lá e comprei Pá Mandei 20 mensagens pro vendedor Falei, cara, por favor Envia pra mim bem embalado Que não sei o que Que não sei o que O cara pegou e me enviou Demorou 10 dias pra chegar Mas chegou Parecia que o negócio veio da China Beleza Quando chegou Eu entro no Mercado Livre Aí eu falei assim O quê? 79 reais lacrado? Eu falei, eu não acredito O mesmo, mano Mas eu, pá Minha pressão chega Abaixou, mano Falei, carai, mano Mas que depressão louca é essa, mano? Aí, mas beleza, né? Fazer o quê? E eu gostei tanto, né? Meus irmãos aqui Amigos e tudo mais Aí eu falei, cara Vou comprar mais um Aí acabou que não compensava Comprar mais um Esse é a edição 2, né? O 1 não compensava Que o 1 era mais caro que o 2 E aí compensava comprar esse aqui Que tava mais em conta E tava lacrado Aí eu falei, acabei comprando esse aqui Então eu falei, caramba Eu fiquei com 3 Esse outro aqui Eu vou vender futuramente aí Tá funcionando perfeitamente Tanto é que não tem nem espaço ali ainda Né? Pra mim tá arrumando ali Colocando ele, encaixando certinho É... Qual que é o outro aqui? É o... Deixa eu ver aqui, ó É... O CD Cadê? Cabo Link O CD E... Cabo Link CD O Zelda Vamos lá O Cabo Link Que é esse aqui do SEGA Channel Foi presente do André Já saiu o vídeo dele no canal Né? Mais uma vez Obrigado aí André Funciona no SEGA Channel Expliquei isso no último vídeo do colecionador Olha a tag aparecendo aqui em cima Aqui, ó Tag Aos 16 minutos E... Esse aqui CD autografado do... Do... Do Barry Leitch Sei lá o nome do cara E pelo Nino da banda Mega Drive CD Originalzinho Autografado pelos compositores Mano, eu posso sentir isso, cara É... Que mais? Ah, temos também dois CDs do Zelda Que eu peguei Mas esses aí eu peguei já pra moeda de troca Já passei eles pra frente E tem o Skylands Que também já tem vídeo no canal Eu não vou mostrar o Skylands Porque o Skylands Tá lá embaixo Na televisão lá de baixo E eu não trouxe ele pra esse quarto aqui ainda Né? Que eu ainda estou jogando ele Né? Lá na televisão lá E cara O Skylands É muito da hora É muito Recomendo a dica aí Galerinha aí Eu posso sentir isso, mano Puta Que joguinho que eu não dava nada Eu pensei que eram as DLC horríveis Mas aquelas DLC física lá É show de bola Pena que é muito caro, né? Custa R$30,00 Ah, colecionador R$30,00 é baratinho Mas são R$87,00, cara Aí você já viu que o nível do bagulho é louco Né? E as R$30,00 é as mais baratas, né? E as outras tem de R$150,00 a R$200,00 Um boneco só É aí meio que fica salgado colecionar Ou até mesmo dizer que gosta, né? Porque o negócio É... Tem um valor muito alto Bom, galera É... Mostrar pra vocês minha coleção Né? O controle mesmo Que entrou mesmo de Mega Foi aquele ali Né? Que é o controle sem fio Tá tudo bagunçado aqui ainda Né? No próximo vídeo do colecionador Eu vou tá abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável Tá? Imperdível esse vídeo já no próximo E também foi esse o SEGA Channel Que eu acabei de mostrar Que foram os dois únicos acessórios de Mega Drive Que eu consegui esse mês Né? De janeiro de 2018 Tô muito feliz Galera tá ajudando aí bastante o canal Agora o canal tem Apoia-se Né? Que é um... Que é um... Como é que eu posso dizer? Um... É um site de ajuda coletiva O pessoal aí Se quiser contribuir com alguma coisa pro canal aí É só entrar os links que tá na descrição aí E o pessoal... Tchau, tchau.